Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Diga Nosso Deus é E nós te adoramos Nós o adoramos Vitorioso és Teu nome fali Os reinos vêm Teu nome acima está Teu nome mutável é O inferno não prevalecer E nada irá me impedir Eu te adorarei Muralhas vão estremecer Cadeias Cadeias Irão se romper Enquanto adoramos Cadeias Cadeias Teu nome Teu nome mutável é E não há E não há outro nome Impetuoso Poderoso Tu és poderoso Que venha ao céu Que venha ao céu Nós proclamamos Poderoso Cadeias É É É É Cadeias 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 A tua palavra jamais passará A tua palavra jamais passará